O esperado é que nas próximas seja mais tranquilo. Então se você faz um monte de questão ao longo do ano, o esperado é que na prova as questões sejam mais tranquilas para você, comparado com alguém que não fez tantas questões, ou que, como acontece, não fez nenhuma questão ao longo do ano. Mas aí eu me preparei bem, comecei a fazer o curso lá no começo do ano, vi as aulas, fiz as questões, revisitei as questões, fazia as provas na íntegra, escolhi as provas que eu vou fazer, fiz minhas provas testes, mas muitas vezes a cabeça durante o ano dá uma fraquejada, né? E como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com eu não vou conseguir, não vai dar certo? Como é que eu lido com fracasso no simulado, com as 40 questões que eu acertei só? Como é que... Bom, aí a palavra-chave que é resiliência. Você vai passar um monte de aperto no seu preparo, seja as decepções com as suas notas, a sensação ruim, seja o fato de atrasar o cronograma, seja o fato de que achou que ia conseguir fazer um planejamento e quando viu, deu tudo errado aquele planejamento, vai ter um monte de coisa ruim que vai acontecer ao longo do teu preparo. E se você não tiver a cabeça focada no teu objetivo, entender que, velho, isso acontece com todo mundo, com todo mundo, né? Eu, sinceramente, eu acho que eu não conheço ninguém que conseguiu seguir um cronograma inteiro que ele planejou no começo do ano até o final do ano. Eu não conheço ninguém que conseguiu fazer isso. Não conheço ninguém que já começou o ano com nota boa no simulado, com nota boa na prova, né? Já, velho, confiante. Primeira prova, oxe, janeiro, já estou passado. Não conheço ninguém. Não conheço também ninguém que não se atrasou no cursinho. Então, isso vai acontecer com todos, com todo mundo. O candidato que chega no final do ano bem preparado, não vou dizer nem confiante, porque essa confiança, por mais que a gente esteja preparado e tal, sempre vai ter uma insegurançazinha no final do ano. Mas o candidato que chega bem para uma prova, por mais que ele não saiba disso, o candidato que chega bem para uma prova é aquele que conseguiu superar todas as dificuldades do caminho e não largou. Por exemplo, fiz o primeiro simulado, fui mal, velho, eu vou seguir estudando, mas simulado eu não faço mais não. Simulado, no máximo, questão do assunto que eu acabei de ver, mas simulado eu não faço mais não. Então, esse candidato ficou no meio do caminho ali, desistiu do simulado. Chegou em maio, acontece muito, né? Maio é o mês da desistência da galera. Chegou em maio, eu estou com 40, 50, 60% do meu cronograma atrasado, velho, eu vou deixar o próximo ano. Vou fazer... O que eu vou fazer aqui agora? Já estou quase na metade do ano. Eu não consegui nem ver metade do cronograma do cursinho. É melhor deixar o próximo ano. Muita gente sai, desiste de preparação em maio também. Mas a maioria das pessoas chega em maio muito atrasado. Então, eu vou fazer aqui agora. E aí